Vão processar o Elden Ring É isso, é isso aí Um jogador vai processar o Elden Ring E assim, por que que ele vai processar o Elden Ring? Porque, sei lá, ele comprou o jogo e chegou um tijolo na casa dele Ele acha que a culpa é da Bandai, sei lá Então, ele processou o Elden Ring e o motivo é tipo assim É porque é um tanto difícil E tem segredos tão difíceis que ninguém descobriu E de acordo com ele, existe algo, coisas secretas dentro do jogo Que até hoje não foi descoberto Ou seja, a FromSoftware esconde coisas dos jogadores dentro do seu game Essa é a alegação dele Vamos comentar sobre isso aqui Não esquece do seu like, se inscreve no canal Clica ali na descrição para concorrer para o seu 5 E vem comigo para o vídeo Então, o que acontece? Esse cara aqui, assim, não dá para levar muito a sério Isso aqui, eu estou comentando porque isso aqui meio que saiu de uma bolha Sites começaram a falar sobre isso Mas, para mim, foi falta de, sei lá Vamos fazer alguma matéria diferente Porque isso aqui surgiu num fórum Que é o 4chanzada lá De um cara lá Que chegou e falou Vamos processar, vamos processar Falou que vai estar no... Acho que já fez isso, na verdade E ele vai para o tribunal em breve Acho que dia 25 de setembro que está marcado para ele Mas vamos ler o que ele alega Porque nem o pessoal lá da postagem, né? Levou a sério, ficou zoando o cara Por quê, né? Então, vamos dar uma lida aqui primeiro para vocês verem Então, né? Ele mandou aqui um print Que é provando, né? Que realmente está rolando E falou Apenas dois meses restantes Começando hoje Dia 25 de setembro de 2024 É quando a Bandai Namco Entra na corte Para ouvir O meu processo do Other Ring Que diz que A gente Que nós jogamos apenas Metade dos jogos da From Software E um jogo inteiro É bizarro O jogo inteiro novo está escondido lá dentro E que é muito difícil de acessar Mesmo para os fãs mais dedicados Em menos de dois meses Você será forçado a refazer os jogadores Deixar as pessoas malucas Porque eles encorajam você Não explorar o mundo desconhecido Você será forçado a se apoiar em hackers Que ficam As pessoas que fazem Datamining, né? Mentindo para você Que o conteúdo é cortado Quando na verdade Apenas não foi descoberto O cara criou uma fic na cabeça dele, né? E aí olha o documento Para o update dos casos, né? Então assim Para quem não sabe, né? A From Software Ela tem Não só a From Software, tá gente? São muitas empresas que são assim A From Software Ela tem conteúdos cortados, né? E esses conteúdos cortados Vêm de processo de desenvolvimento Ou seja Ah, a From Software fez um jogo Pô, teve uma mecânica Que não ficou legal Um áudio que eles decidiram tirar Uma luta de chefe Que eles decidiram tirar É... Né? Acontece, acontece Dark Souls tinha o... É o... É o... Alguma coisa assim Que era um boss Que tinha um molde ali e tal Tinha, acho que Se eu não me engano Tinha alguns movesets Que tava lá Um protótipo De um bicho De um chefe Sei lá Ele seria um chefe talvez ali Não rolou E ficou nos arquivos Isso não acontece só com a From Software É que a galera explora Muitos arquivos da From Software Porque a From Software Sempre tem segredos É... É... Teorias e tal Então a galera gosta De explorar mais Que os outros jogos Mas vários outros jogos Se você for procurar GTA E um monte de outros jogos Tem conteúdos deletados Resquícios no código De coisas que seriam implementadas Isso é a coisa mais comum Que acontece com games Tá? Inclusive jogos antigos Se você for ver Resident Evil 2.5 Ali por exemplo Né? Enfim Existem vários outros jogos Quando a mídia era mais apertada Que a galera acabou Acabava tendo acesso Às vezes A uma versão de demo Alguma coisa De um pré-desenvolvimento do game E ele quando lança Ele é algo bem diferente Isso acontece desde sempre Com jogos Tá? Só que hoje em dia É mais fácil Você deixar resquícios ali Porque Você se importar muito Com o tamanho da mídia Não é hoje uma prioridade Igual antigamente Que tinha um Kbyte Pra caber um jogo Né? Então isso acontece Mas de acordo com a fanfic Da cabeça dele A From Software Está escondendo E a galera Que faz o datamining Fala que são conteúdos cortados Na verdade Estão mentindo São sendo pagos Ou sei lá Pela From Software Estão mentindo Pra galera Pra falar que Esses conteúdos são cortados Mas na verdade São conteúdos não descobertos Então assim Ele criou uma teoria Na cabeça dele Que não existe Né? Vamos ver o resto Dos comentários aqui Do pessoal Então ok A gente tem Qual é a sua evidência Perguntaram Porque o cara tem que ter Uma evidência De provar Que isso acontece Porque A princípio Tudo que ele falou É teoria Né? Aí ele fala Você é familiar Com a divisão por zero O quão mais perto A equação chega do zero Mas as chances De mudar Aumenta Chegando ao infinito Esse cara Não tá bem Nesse caso Nós temos Várias dicas Que existem Em outro mundo Lá dentro do jogo Sem evidências Mas Essas dicas Constantes Que os desenvolvedores Mantém Lançando Né? Por exemplo No caso do Sekiro O Ninja Gator No Artbook Por exemplo Dando A entender Que ele foi um ninja Em outro lado Da história Né? No caso De Bloodborne A gente vê o German No Fish Hamlet Num scan De revista E as coisas Não foram achadas No game E a primeira resposta é Isso foi cortado No desenvolvimento Mas a real resposta é Isso é um novo Isso é um mundo inteiro novo Apenas como a equação Chega no infinito Mas enfim Ele falou repetindo aqui de novo Cara Esse cara tá numa brisa Muito louca Esse cara aí Não tá normal não Não é possível Esse cara aqui Sabe o que ele me lembra? Ele me lembra Aquela época De antigamente Que a gente Falava Dragon Ball AF Ou falava que o jogo Tinha um segredo E tal Isso acontecia com vários jogos Se você fizer tal coisa Ali Tem um segredo Mario 64 Tinha ali O segredo do Luigi E tal Rolava Essa Esses roxezinhos Essas Essas teorias De que tinha Algum segredo Escondido E tal Que a gente ainda não descobriu Só que hoje em dia Com a internet A gente vê que As coisas são descobertas Muito mais rápidas Você não tem muito mais Esse charmezinho Inclusive de antigamente Só que esse cara Ele tá nos anos 90 ainda Ele tá viajando É óbvio que não existe Conteúdo novo Dentro do jogo Tá Esses conteúdos Esses conteúdos Cortados Eles são conteúdos Que foram simplesmente Cortados no desenvolvimento As pessoas que fazem Data Mining São pessoas Comuns Como eu e você Que só entendem Um pouco mais De fazer um Data Mining Existem vários Não existe uma pessoa só E várias outras Vão surgindo Existe lá O Sekiro Dub Que faz Existe o Garden of Ice Que faz isso também Existe o Lance McDonald Que faz isso também E é um tipo O Garden of Ice É um cara Que existe um pouquinho Mais antigo Ele faz desde a época Do Bloodborne Se eu não me engano Mas por exemplo O Sekiro Dub Eu acho que ele apareceu Na época do Ordering Então assim As pessoas podem Fazer Data Mining Essas pessoas que tiveram O mínimo de conhecimento Elas vão fazer Como que a Bandai Vai conseguir controlar Todo mundo que faz Data Mining Pra falar Não, isso aqui é um segredo Que não pode ser descoberto Tem um novo mundo Ali dentro Então, sei lá Você é um Data Mining Você descobriu Eu vou pagar você E você fica quietinho É uma teoria de conspiração Absurda isso aqui Mas enfim A galera tava comentando Sobre isso aqui Brincando e zoando E óbvio Que tem que levar na zoeira Eu realmente Eu não sei se isso aqui é verdade Ele postou um print Ali mostrando Eu não sei se realmente Existe esse processo Se vai rolar Vamos ver Dia 25 de setembro Teremos uma resposta Né Óbvio que Não vai acontecer nada Se realmente tiver um processo Né Ele não tem como provar E realmente não existe Um novo mundo escondido Quem me dera existe Eu adoraria Imagina Descobrir Que O The Ring É só metade daquele tamanho dele O Dark Souls Tem duas vezes o tamanho Daquele jogo ali Pra gente descobrir Não sei Ficar muito feliz Mas a vida não é assim Né meus amigos Mas basicamente É isso aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Um grande abraço Um beijo pra pôr Até a próxima Tchau, tchau Tchau